Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos e querides. Eis que, no domingo, o Fantástico tomou a pauta da questão do discurso de Lula na Etiópia como os grandes erros políticos do atual presidente da República do Brasil. A mídia liberal ficou empolvorosa, como Lula podia errar tão fortemente assim. Que molecagem, que falta de experiência, diziam alguns empolgados analistas políticos, alguns até que se dizem à esquerda. Ah, eu sou do tempo que o Lula era criticado para ir para a esquerda, não para ir para a direita. E agora tem analistas que se dizem, não, eu sou de esquerda e não é assim. Não se pode fazer assim, ó Lula, porque senão você se torna um líder de estudantil, se torna um líder de ONG. Não, calma, meninas, meninos e menines. O Lula sabe bem onde pisa. O cabra ficou 580 dias preso e não aceitou a oportunidade de ler eletrônica para voltar para casa. Ele falou assim, ó, só volto com a minha liberdade. Tensionou até o limite contra a sua própria liberdade. Será que esse sujeito vai ficar agora com medo de tensionar contra o Netanyahu? Aliás, bem avisado pelo nosso amigo Breno Altman, Lula tem que tomar cuidado contra a sua segurança, porque estamos lidando contra um país que está cometendo um genocídio, que tem uma espionagem, o Estado de Israel comete terrorismo de Estado, ataca, mata pessoas. E o Lula, como se tornou esse inimigo, como se tornou esse adversário, de alguma maneira está se tornando também um malvo. Breno tem razão. Breno tem razão. Mas, enfim, o que aconteceu hoje? Aconteceu ontem. Vamos começar por hoje. Tem matéria na Flora, inclusive, do Yuri Ferreira lá no site, dizendo que nesta quarta-feira o presidente Lula se reuniu com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Antony Blaikin. É, exatamente. O Antony Blaikin estava com o Lula agora há pouco. A matéria do Yuri é tal, meio-dia e 42. A visita ocorre três dias depois da fala do brasileiro denunciando o genocídio em Gaza durante a cúpula da União Africana em Hades Abeba, na Etiópia. Os bolsonaristas afirmam que o Lula causou isolamento do Brasil. Ha, 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 pausa para rir, pausa para rir, como eu diria o Francisco Nogueira. Oh, pausa para rir. Não, Paulo Nogueira. Francisco Nogueira é meu amigo Kiko. O Paulo Nogueira dizia pausas para rir. E teria imputado uma crise diplomática. Crise diplomática. E o chefe da diplomacia dos Estados Unidos vem, se reúne com o Lula e diz o quê? Depois de um encontro de duas horas, ele fala o encontro com o Lula foi ótimo. Chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Foi ótima reunião. Sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Os Estados Unidos e o Brasil estão fazendo coisas muito importantes juntos. Estamos trabalhando bilateralmente, regionalmente, mundialmente. É uma parceria muito importante e somos gratos pela amizade. Bom, meninas, meninos e meninas, todos sabem que o principal parceiro militar e político de Israel no globo é os Estados Unidos. Inclusive, foi que os Estados Unidos, de alguma maneira, permitiram que Israel cometesse boa parte do genocídio atual, dando o voto não para eles na ONU. E eles não parecem ter se incomodado com a postura brasileira sobre a questão palestina. Pelo menos, não deixaram passar no recibo. Enfim, temos aí uma nova situação, onde os Estados Unidos emitem um sinal claro de que estaria numa linha de paz na Palestina, de um que estaria mudando sua posição. Isso logo depois do discurso de Lula. Aí alguém pode dizer, porra, mas será que o Lula mudaria a opinião dos Estados Unidos? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, o Lula pelo menos não pode ser acusado de bobo, porque, ao falar aquilo, ele percebeu que havia uma possibilidade de movimentação e que talvez fosse necessário um empurrão para as coisas acontecerem mais rapidamente. Nenhum líder europeu saiu detonando o Lula depois do discurso feito no domingo. Mas o príncipe William se posicionou ontem e disse o seguinte, continuo profundamente preocupado com o terrível custo humano do conflito no Oriente Médio desde o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Pessoas demais foram mortas. Eu, como muitos outros, quero ver o fim dos combates o mais rápido possível. Esses muitos outros, entende-se também Luiz Inácio entre eles. O príncipe William está falando depois de Luiz Inácio. E aí continua o príncipe. Há uma necessidade desesperadora de aumentar o apoio humanitário à Gaza. É fundamental que a ajuda chegue e que os reféns sejam libertados. É uma rara manifestação política feita pela realeza britânica. Há tempos a realeza britânica não se posiciona sobre questões políticas. O príncipe William, que se tornou o primeiro membro da família real britânica a fazer uma visita a Israel, aos histórios palestinos ocupados em 2018, está falando em nome da monarquia. Vejam só, o líder isolado, o líder de ONG, o líder de centro estudantil, de centro acadêmico, é o cara que agora está tendo a solidariedade. Vejam, de um lado, os Estados Unidos, que manda o seu chanceler, chefe da chancelaria, conversar com Lula por duas horas. Do outro, do príncipe, do príncipe William, que é o primeiro na sucessão do Paps, todo poderoso, que, inclusive, nesse momento, está com câncer. É o antigo príncipe Charles, agora rei Charles, o rei Carlão. Enfim, gente, Lula sabia o que estava fazendo. Seu discurso foi calculado e ele é um discurso muito importante para o reposicionamento do Brasil como um dos principais atores globais e como o reposicionamento de Lula como o cara que vai atravessar a história se essa guerra, de fato, vier a acabar. Enfim, era o que tínhamos para hoje nesse Fala, Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau, tchau.